Fala galera, vamos fazer um review rapidamente do modelo STATRIN, modelo de flap da STATRIN. Dentro da caixa do conjunto de flap, a gente vai encontrar os botões de acionamento, que é o interruptor de acionamento para os dois rodados de pistão, modelo de subir e descida. Atrás tem um conjunto de instalação elétrica com um fusívelzinho de proteção dentro da primeira caixa. Temos também a parte elétrica de ligação da bomba com o interruptor, temos o conjuntozinho dos fios para fazer essa ligação. Temos os parafusos de fixação da placa em acionouxidado 316. Temos os acabamentos do casco, onde a mangueira passa e é feito o acabamento com essas placas plásticas. Temos os dois pistões, que é um pistão para cada placa, modelo da BOLTLEVEL STATRIN, já com as mangueiras. Em média, acompanha 5 metros de mangueira para cada pistão. Aqui você faz o recorte para ligar direto na bomba. Temos dentro da caixa a bomba com as abraçadeiras para a mangueira. A bomba é responsável para fazer a pressão do sistema hidráulico, para empurrar em um sentido e retornar em outro. O modelo também da STATRIN, BOLT, todo em plástico, acabamento de ácido inoxidável. Os bicos dela todos de metal e ela tem uma sangriazinha ainda para tirar o excesso de pressão do sistema. Temos aqui o manual de instrução, explicando como é feita a instalação do conjunto. E, por fim, temos o conjunto de placa da STATRIN. O suportezinho para ser fixado na lateral da embarcação, ela é toda em ácido inoxidável, toda rebitada com rebite em ácido inoxidável. Ele tem um acabamentozinho aqui para fazer um acúmulo maior de água, a furação para encaixar os pistões. Dentro dessa caixa, acompanha duas placas. Uma, duas placas. Além das placas, tem o manual de instruções. Depois, vem a caixa da bomba hidráulica. Vou deixar ela no lugar. A bomba hidráulica. Acompanha o funil da bomba hidráulica para você colocar o óleo hidráulico. Lembrando que esse modelo de plástico, diferente das caixas de direção hidráulica, eles aceitam em qualquer modelo ou viscosidade de óleo hidráulico, tá? Temos aqui o conjunto de pistões, que acompanha também o conjunto de pistões. Temos o acabamento da mangueira, conjunto de parafuso para fixação. Temos o sistema, os chicotes para o sistema elétrico, tanto do pistão quanto da bomba. E temos o interruptor de acionamento desse conjunto completo. Perfeito? Qualquer dúvida, é só entrar no nosso site www.portonautico.com.br e pegar todas as informações do produto.